Você chegou aqui provado Desesperado e sem direção Perguntando para Deus Se tu irás vencer toda esta opressão Não consegue enxergar A luz no fim do túnel do descurador está Muitos não conseguem crer Que essa batalha tu irá vencer Se apresentando hoje aqui Com o coração contrito tu queres ouvir O que o Senhor tem pra dizer Se é morte ou se é vida vai ganhar ou perder Hoje nessa oração Haverá uma decisão Escute o que Ele vai dizer Sobe bem na comunhão Pra você entender Não é morte é vida Não vai perder irá ganhar Hoje a luz do fim do túnel Você irá enxergar Renovarei tua fé Fortalecerei minha aliança contigo E tu irá vencer Passa até o momento da luta Com voz de alegria Você vai dizer Deus como valeu a pena Passar por tudo isso Hoje eu consigo entender Na vida tudo é processo Para nos aperfeiçoar Perante de ti Já é passado tudo isso Já é passado tudo isso Venci esta batalha Consegui te ouvir Hoje nesta oração Haverá uma decisão Escute o que Ele vai dizer Sobe bem na comunhão Pra você entender Não é morte é vida Não vai perder irá ganhar Hoje a luz do fim do túnel Você irá enxergar Renovarei tua fé Renovarei tua fé Fortalecerei minha aliança contigo E tu irás vencer 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 Tu irás vencer